Música Vamos lá galera, aqui estão 5, a gente fala o seguinte, na figura, alfa igual a 30 graus E O, que é o centro, ele tem aqui o centro O, o O ele fala que é o centro do polígono, da circunferência E AB é o lado do polígono regular inscrito na circunferência Ele está falando para mim que esse AB é lado de um polígono regular Se o comprimento da circunferência é 4π, a área desse polígono é Poxa, mas existe um polígono que está escrito onde um dos lados dele é AB Então só que eu não sei quantos lados tem esse polígono, aparentemente Qual foi a dica aí? Então olha só O que acontece? Se aqui é 30 graus, esse arco AB vale 60, né? Que ele é lá, o ângulo na circunferência é metade do arco que compreende Então esse arco aqui, ele vale 60 graus 60 graus Então, esse lado aqui, AB, é o lado de um hexágono Lembra da aula de polígonos regulares, né? Então eu acabei falando que quando você tem um hexágono escrito, ele forma arco de 60 graus Se aqui fosse 120, esse arco aqui seria lado de um triângulo equilátero Se aqui fosse 90, aqui seria lado de um quadrado E assim, se pelar na aula, né? Então eu sei que AB, AB é lado do hexágono inscrito na circunferência Beleza E você sabe que um hexágono inscrito na circunferência, o seu lado é igual ao raio Então AB é igual ao raio do círculo Beleza? O raio dele E o comprimento dessa circunferência vale 4π Dá pra achar o raio Porque eu sei que o comprimento, né? O comprimento é igual a 2πR Só que o comprimento aqui na questão, ele fala pra gente Ele fala que vale 4π, não é isso? 4π é igual a 2πR Vamos dividir a equação toda por 2π Reparem que π é 2π, é um fator comum aí Então, 4π dividido por 2π? 2 2πR dividido por 2π vai dar R Então o raio vale 2 Se o raio vale 2 Por consequência disso O lado AB vale 2 Então, ele quer a área desse polígono Cuidado pra você entender que ele quer a área desse triângulo aqui Que seria um triângulo isóis Então não, ele não quer esse triângulo Ele quer a área do polígono que ele falou Que ele citou A área do hexágono Então a área dele vai ser igual a 6 vezes A área de um triângulo equilátero Ou também de semiperímetro vezes apótema Que é a área de qualquer polígono regular Então, ó 6 O lado dele vale 2 Então, 2² Raiz de 3 sobre 4 A área vai ficar, ó Ó, 2² é 4 Então, 4 vai embora com 4 6 já é de 3 É a área aí Desse polígono Cabalhento letra E Cabalhento letra E Beleza? Vamos pra questão 6 É uma questão de função, né? Igual a se que seja f de x Uma função tal que Para todo o número real x Satisfaça a posição aqui, ó X vezes F de x menos 1 Igual a X menos 3 Que multiplica f de x Mais 3 Beleza? Tranquilo Ele quer saber o valor da f de 1 Quanto vale f de 1? Ele quer saber Quanto vale f de 1? Beleza? Então, vamos substituir Na nossa equação 1 Pra ver o que vai dar Aonde for x Eu vou substituir por 1 Então 1 Vezes f de 1 Menos 1 Igual a 1 menos 3 Vezes f de 1 Mais 3 1 menos 1 Deu zero Então eu fiquei Uma vez f de zero F de zero Igual a 1 menos 3 dá menos 2 Mais 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 uma vez Vezes F de 1 Mais 3 Legal Fiquei com isso aí Beleza, Sam? Só que acontece Eu preciso saber Quanto vale Minha f de zero Ah, então Eu vou pegar essa equação Aqui mesmo Aonde tiver x Eu vou colocar zero Beleza? Eu vou em busca Da minha f de zero Então eu vou pegar Zero Vezes Zero Menos 1 Igual A Zero Menos 3 Multiplica f de zero Mais 3 Zero Vezes qualquer coisa Vai dar zero Zero é igual Zero Menos 3 Dá menos 3 Menos 3 Vezes F de zero Mais 3 Vou passar 3f de zero Igual a 3 vezes F de zero Igual a 3 Divido a equação Toda por 3 F de zero Igual a 1 Ah, beleza Isso aqui vale 1 Tranquilo? 1 Vou passar esse Vou passar esse F Menos 2f Aqui Vamos repetir Por enquanto Sem muita pressa Vou passar 2 vezes A f de 1 Para lá Vem positivo Igual a 3 Passar 1 Para cá Então 2 vezes Vezes a minha f de 1 É igual a 2 Divido a equação Toda por 2 F de 1 Também é 1 Então tá aí O que nós pedimos É f de 1 Beleza? Tranquilo? Vamos ver que a opção tem isso O gabarito letra D Gabarito letra D Gabarito D Pro 7 Tá? Chegamos na nossa metade Do simulado Vamos fazer os demais Vamos lá galera Questão 7 É uma questão de esfera Fala assim Uma esfera de raio 2 É seccionada por um plano A seção é um círculo de raio 1 Qual é a distância entre os centros do círculo e da esfera? Então o que acontece? Então aparentemente é uma questão de geometria espacial na esfera Mas de acordo com o enunciado Que eu li aqui rápido A questão se reduziu ao termo de Pitágora Lembra? Lembra da aula de esfera? Então vou traçar aqui uma Uma secção plana Que é um círculo Ele falou pra mim Ele falou pra mim Que o raio Dessa secção plana vale 1 O raio da esfera Vale 2 E ele quer a distância do centro Da esfera Até o centro da secção plana Beleza? Lembra? Teorema de Pitágoras De forma 90 graus Aqui eu vou chamar de X E vou aplicar o teorema de Pitágoras Que diz o seguinte A soma dos quadrados dos catetos É igual ao quadrado hipotenoso Beleza? X ao quadrado É igual a 2 ao quadrado 4 1 ao quadrado Vou passar pra lá Vai vir menos 1 X ao quadrado Igual a 3 X igual a mais ou menos raiz de 3 Ah, só não coloquei mais ou menos não Tá Aqui dá certo Porque é uma questão de geometria E eu quero o tamanho de comprimento ali Ah, o raio vale menos alguma coisa? Não Tem que ser positivo Então, aqui eu tenho X igual a raiz de 3 E X igual a menos raiz de 3 Essa aqui não serve Não convém Não serve Tá? Então A distância aqui vai do centro da esfera Para o centro da secção plana Raiz de 3 Que opção tem isso? Gabaleta por dentro da B 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 E a gente vai dar o processo Então pra questão 8 Pra questão 8 Tem que ter o menor valor Dessa fração aqui Qual o menor valor que ela podia assumir? Então você lembra que no círculo trigonométrico Quando você citou trigonometria Vou pensar só no eixo Y O eixo Y O eixo do centro Aqui era 1 E aqui menos 1 Lembra que o raio é unitário E o seno estava nesse intervalo aqui O seno de qualquer arco Estava sempre no intervalo Então tem o seno De qualquer arco Ele era Menor ou igual a 1 Ou menor Ou maior ou igual a menos 1 Beleza? Então esse tipo de questão Você adota as extremas aqui O valor mínimo que o seno pode ser E o valor máximo que o seno pode ser Tá? Então cuidado Tem um que vai o seguinte Pode ser que tem a opção Ele pode pensar o seguinte Ah, para isso ser mínimo Eu vou usar o menor valor Não Seria maior Para não ficar com essa dúvida Use os dois extremos Na hora você vai Ver qual é a menor fração Usando o menos 1 Ele vai ficar com 3 5 menos 1, 4 3 quartos Ó Teria opção Mas será que essa é a menor fração? Eu teria aqui 3 5 mais 1 Seno sendo igual a 1 3 sobre 6 Que maior? 3 dividir para 4 3 dividir para 6 Que aqui eu daria meio Simplificando esse embaixo Por 3 Esse aqui dá 0,5 Aqui é 0,75 Então esse aqui é Menor valor Gabarito letra A Beleza? Cuidado Para não errar esse tipo de questão Que se aparecer Principalmente na EAN Pode aparecer na EAN Esse ano Algo assim E na ESA também Nada impede Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL